Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe o seu like e assista ao vídeo até o final. Para o presente vídeo abordo a resolução de questões relacionadas com a derivada, exercício do livro de análise de matemática do D.M. Dovich. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direta, a caneta e o papel contente a respectiva questão. Vamos, é essencial. Tentando aqui ilustrar o problema. Bom, tem-se aqui a função y igual a soma entre a e b vezes x, só dividido pela soma a mais d, a, perdão, c e d vezes x. Quero saber a derivada correspondente. Então, como eu dizia, esse é um exercício do livro de análise de matemática do D.M. Dovich, a questão 378. Bom, antes de prosseguir, importa-me convidar-se que está vendo o vídeo. Com que subscreva-se ao canal. Para si que não está inscrito ao canal, com que subscreva-se ao canal. Deixe ficar seu like e partilhe. necessariamente, retornando ao problema, tem-se uma frisão para achar a derivada de a mais bx sobre c mais dx. Então, tem-se uma frisão. Então, se tem-se uma frisão, regra de derivação de frisão. Se eu tenho a sobre b, a derivada será a derivada de a vezes b, então menos b derivada vezes a, sobre o quadrado do denominador, necessariamente, necessariamente, então a propriedade é aplicada. Então, porém, b deve ser diferente de zero na função, para que, inclusive, haja a derivada. pois um número sobre zero é infinito, que significa que não existe. Então, terei aqui a derivada, a mais bx, derivada, vezes c mais dx, então menos a mais bx, vezes c mais dx, derivada. Então, sobre, necessariamente, c mais dx, que é o quadrado do denominador. Então, terei a derivada, bom, a mais bx, a mais bx, a derivada correspondente, a mais bx, isso é mesmo que eu disser, a derivada de a, mais a derivada de bx, a derivada de a, a é uma constante. A derivada de uma constante é igual a zero. A constante é qualquer valor numérico, necessariamente, então, o a considera-se como sendo constante, necessariamente. Agora, bx, a sua derivada, posso aplicar a regra de derivação do produto. A regra de derivação do produto, se eu tenho a vezes b, seria igual a a derivada vezes b, mais b derivada vezes a, vezes a, necessariamente. Então, terei aqui, b, derivada, vezes x, mais x, derivada, vezes b. E, terei a derivada de b, bem mais constante, então, zero, vezes x, mais 1, vezes b, então, terei zero, porque x, substituído, quando terei de valor, vai ser igual a zero, então, mais b, então, será igual a b. Então, o que significa de que a derivada de a, mais bx, é igual a b, necessariamente. E a derivada de c, mais dx, é igual a c, derivada, mais dx, vezes x. Então, aqui, a derivada de c, c é uma constante, então, zero, mais, aqui, o d, da derivada de, a derivada de produto, então, terei, necessariamente, zero, mais, zero, x, vezes x, mais, 1, vezes d. Então, terei zero, 1, mais, d, então, é igual a d. O que significa de que c, mais d, x, a sua derivada, é igual a d. Então, portanto, aqui, é o mesmo, colocar, pela simplificação, então, d, então, terei que, necessariamente, d. Quando tem derivada de dx, ou c, sempre tem derivada de uma constante, ou seja, uma expressão, que fica-se com constante, constante, posso deixar em evidência. Então, será a simplificação da derivação do produto. Então, terei, necessário, b, c, mais, dx, menos, a, mais, b, x, talvez, d. Então, sobre, c, mais, dx, ao quadrado. Então, terei, necessariamente, b, c, mais, b, dx, menos, a, d, mais, menos, 1, então, b, dx, sobre, c, mais, dx. Então, a derivada, x, ao quadrado. Então, a derivada, será igual, tem aqui, simétricos, são simétricos, simétricos, simétricos. Então, resta, b, c, menos, a, d. Então, sobre, c, mais, dx, elevado a 2. Bom, é tudo. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Porém, importa-me recomendá-lo, para si que está vendo o vídeo. Antes que esqueça, mais uma vez, deixe ficar seu like, subscreva-se ao canal e... E aí... E aí...